Fala empreendedores, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o Mindset de como pensar como empreendedor. E o assunto seria, que eu vou falar depois do recadinho que eu vou deixar pra vocês. Fala pessoal, beleza? Você que é interessado sobre o assunto de importação e revenda, eu vou deixar pra vocês um outro canal que eu vou falar mais sobre esse assunto. Então se você se interessa sobre esse assunto, já clica no link abaixo aqui que eu vou deixar sobre o outro canal que eu estou criando sobre esse tipo de assunto, de importação e revenda. Então é esse recado que eu quero deixar pra vocês. Bom, deixando então o recadinho pra vocês, o assunto seria um trabalho de Mindset de como você pensar como empreendedor frente à crise. Eu estava conversando esses dias com alguns amigos meus, estávamos em uma roda, tinha uns quatro amigos meus lá, Começaram a falar sobre a crise, coisas que aconteceram na empresa e que ainda bem que não foi demitido. E também que a empresa dele gerou um pouco bem assim de faturamento, caiu bastante coisa, só que manteve um pouquinho mais. E um porém que eu tenho que deixar aqui pra vocês é que todas as vezes que desde quando eu era empregado, Se vocês ainda não me conhecem, há um tempo atrás eu trabalhei como empregado também, pedi demissão e eu comecei a empreender. E aí eu comecei a já trabalhar empreendendo, ainda estava empregado e eu comecei a empreender e eu comecei a ver que os meus negócios começaram a crescer muito. Mesmo muitas pessoas falando em 2017 que a crise estava aí, que a crise veio com tudo e veio prejudicar muita gente. Até entendo que de certa forma prejudicou um pouco, só que não prejudicou tanto como as pessoas falavam tanto isso. Então durante o tempo que eu estava trabalhando na empresa e até hoje também, o meu faturamento não para de crescer. Então muitas pessoas falam, ah é crise, é problema aqui, problema ali, só que na verdade o problema está aqui ó, mindset pessoal. E eu quero passar pra vocês essa sacada, porque eu estava pensando, eu fui refletindo muito durante todo esse tempo que faz uns 3 dias atrás aí, que eu fiquei pensando, falei, cara, como tem pensamento que pessoas não trabalham o modo de pensar e como tem pensamentos que fazem acontecer o lado contrário. Ou seja, a pessoa não cresce financeiramente, não faz a receita dela crescer pelo fato do mindset dela. E eu queria trazer pra vocês mais essa sacada de que você tem que trabalhar sim o mindset. Eu não sei se esses dias vocês viram, eu mostrei pra vocês no meu perfil, se muitos me acompanham, o perfil do Facebook particular, eu comprei dois livros a mais, Startup Chuta e também A Férias Sem Fim do Bruno Piscinini, que eu gosto muito dele também. E eu comprei porque eu quero trabalhar muito o meu mindset. Além de outros livros que eu tenho, Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Trabalho 4 horas por semana. Então assim, tem bastante livro que eu comecei a estudar, a ler e comecei a trabalhar um pouco mais e saber que o que acontece, tudo, é na nossa mente. Então se você não trabalhar a sua mente de como se fosse um empreendedor e também não trabalhar a mente de uma forma mais positiva pra te ajudar, não que exista uma mágica, mas que você trabalhe de uma forma positiva pra que você possa crescer de uma forma mental, que no caso é o mindset, e consequentemente os resultados vêm na sua empresa, no seu trabalho, na sua profissão. Então não depende das circunstâncias que estão em volta de você, não depende se a crise veio. Se você começar com um empreendedor e começar a empreender por fora, se você quer trabalhar por fora, criar uma renda extra, você vai saber que você consegue. Então como eu também consegui, você também consegue trabalhar de uma forma com que você cresça mesmo frente às crises, independente das circunstâncias qual ela for. Então isso aqui foi mais um pensamento, mindset, eu venho trazendo bastante mindset aqui pra vocês, porque eu acredito que isso também tem que ser trabalhado. No começo do meu empreendimento eu trabalhei muito mindset, e eu comecei a pensar, já pensei também negativamente, pensei, poxa, isso daqui não tá dando certo, acho que é porque eu sou burro, ou é porque isso daqui não dá certo. Só que na verdade o problema tava aqui na minha mente, pessoal. Então se você começar a pensar, a estudar possibilidades de como melhorar o seu mindset, você pode estar assistindo os meus vídeos, você pode estar vendo artigos em blog, você pode ver qualquer outra coisa que trabalhe o seu mindset de uma forma correta. Leia livros também, que é muito importante também. Esse aqui foi mais um insight que eu tive pra vocês, porque até mesmo eu vou assistir daqui a pouquinho o jogo, né, a Champions League vai passar aqui, eu gosto muito de futebol. No vídeo passado também, se você quer também assistir colocando metas também na sua vida, assista o vídeo passado que eu coloquei, como você cumprir metas, como você aplicar de uma forma correta, e assim você alcançar os seus objetivos. Eu falei muito sobre que eu gosto de futebol, então eu fiz uma analogia da questão do futebol com empreendimento. Então também você pode colocar qualquer outra coisa que você goste, e fazer uma analogia com o seu empreendedorismo. Assim você vai saber que tudo começa com as metas que você estipula e também com a sua mentalidade. Se você trabalhar essas duas formas, os objetivos, as metas e também a sua mentalidade empreendedora, você vai ver que você vai ter muito mais sucesso com o seu negócio. Tenha certeza disso, pessoal. Estude bastante sobre essa questão de mentalidade, mindset, e você vai ver que as coisas vão ficar muito mais fáceis pra você, tá ok? Então eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, e que vocês também possam curtir aqui embaixo, pra que eu saiba que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. E se você é a primeira vez que está vindo aqui, eu trabalho com empreendedorismo, marketing digital e marketing de afiliado. E se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal pra você não perder mais conteúdos como esse. Então já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, ou aqui o botãozinho vermelho aqui no canto, tá ok? Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau, até a próxima.